E a Gisele me falou então do tema, do tema Tecnofagias como um assunto visual mais interessante do que qualquer ícone. E de fato, pensando, eu falei, bom, o que eu vou fazer aqui, um bit, um byte, uma coisa de pixel? Tudo isso é muito lugar comum, né? Então, essa palavra Tecnofagias começou a virar tinta na minha cabeça para sair essa marca. Assim como a mostra é quase uma apologia à traquitana, à gambiarra, essas soluções tecnológicas que resolvem com materiais simples, etc., comecei a tentar desenhar as minhas letras do Tecnofagias com fita adesiva. E aí percebi que o caminho do meu raciocínio, para eu conseguir escrever uma palavra tão grande, com tantas letras, e fazer aquilo conseguir virar um logo, uma marca, ou seja, uma coisa extremamente simples, eu ia ter que reduzir essas letras à menor quantidade de curvas e de encontros possíveis. Então, a gente começou a analisar o trabalho dos artistas e percebeu que, por uma coincidência muito feliz, os produtos da 3M já fazem parte dos ingredientes de trabalho desses artistas. Então, aqui a gente tinha um caso único, um caso feliz, realmente, de comunhão entre o que o artista quer, o que o artista pensa, o que o artista precisa, com o que a empresa quer, a empresa pensa e a empresa precisa. E aí E aí E aí E aí Tchau.